Meus amigos, olha só o tamanho desta fruta Eita, que coisa linda Meus amigos, nós estamos aqui no sítio da Dona Rosa E viemos mostrar mais uma vez como está aquele pé de graviola Que nós plantamos há um tempo, né Jéssica? É, ele está aqui, olha que coisa linda Pregou, está entrecendo aqui as florinhas novas Exatamente Já está bem grande, né? Isso, por que eu estou falando da graviola? Porque a gente vai já mostrar um pé de graviola ali carregado Vamos conhecer pessoalmente que eu nunca... A fruta, né? A fruta da graviola Pode ser o que? Pode ser uma coisa comum para muita gente Mas eu mesmo não conheço A Jéssica não conhece Para mim também, eu não conheço E na nossa região aqui também Agora que está aparecendo em algumas casas Aí a gente foi convidado, né? Ir lá mostrar É A Dona Maria Todo empacotado já para sair A Dona Maria disse que vai me dar uma graviola E eu vou lá conhecer pessoalmente Ver como que é essa fruta Porque eu só tenho um pezinho aqui Que é só promessa por enquanto Mas está bonito, viu Jéssica? Vai, está assim Está bem desenhado E aí acompanha esse vídeo Que já já a gente volta da casa da Dona Maria Com as graviolas Que ela disse que está no ponto lá E era para eu ir lá Mostrar que ela vai me dar um presente Eita coisa boa Então bora lá, Dona Jéssica Acompanha ela Acompanha o vídeo Que a gente volta já já da casa da Dona Maria Meus amigos Acabamos de chegar na casa da Dona Maria Como eu havia prometido Que a gente vinha mostrar aqui As... Jéssica O nome As graviolas As graviolas Dona Maria eu mostrei já um pé de graviola Que eu plantei lá no... Lá, lá na casa Na sua sogra Isso Exatamente Está bem animadinho lá, viu Falando que nunca tinha visto Prontando Mas não sabia o que era a fruta Não, não E aí... Olha o pé à altura Aí a Dona Maria disse que tinha um pezão aqui Que já está carregado E eu fiquei animado para a gente vir ver E está aqui, pessoal Conforme a gente havia prometido Aqui a Dona Maria Maria é grande Foi E tem quantos anos já? Muito tempo, né? Agora, entendeu? Ele fez oito anos Jéssica Qual é a quantidade de graviola que tem? Eita Olha E é uma fruta enorme Olha, para subir Tirar uma grandona Bem a colar Está bem de vez ainda Para colar Ah, eu vou subir sim Pessoal, o tamanho Eu nunca tinha visto Pessoalmente Ih, coisa linda Parece uma ata, né, Jéssica? E ao mesmo tempo Olha bem essas galinhas Olha E o franquete Como sobra Se o pé derruba é muito É E a Dona Maria E aí, quando ela está madura Cai e se estoura Porque ela é muito grande Eu mostrei É enorme Olha o tamanho Duas peças Uma da outra Uma relinha demais Nós vamos já buscar ela Pessoal, e o interessante É que essa planta aqui A folha da graviola É reconhecida até pelos médicos Como muito boa no combate ao câncer Ao tratamento de câncer, viu? Tem pessoas que tomam Claro que tem a forma certa de preparar o chá Não é de qualquer jeito E aqui a gente não está dizendo Eu não tenho conhecimento De como é que faz Mas as pessoas dizem Que é muito bom no tratamento de câncer Né, Dona Maria? E... Agora eu estou curioso Para ver o conteúdo Mas olha o tamanho Eu vou buscar Está lá em cima, pessoal Eu vou tentar pegar ela Com muito cuidado Muita calma Que é o dia da eleição Que essa mulher Tu vai gravar meu pé De graviola Tu nem se lembrava mais Nem lembrava O pai foi que me disse ontem Eita, mas é muito bonito Pois eu vou tentar pegar uma Bem ali, pessoal Para a gente mostrar de perto É aquela lá É aquela mais relativa Isso Pois já já a gente vai mostrar uma de perto Quem chegou aqui, né, Samuel? Pessoal, o pai Eu pedindo aqui Para eu ir no lugar dele Ele quis ir Vai subir ali, pessoal Para tirar, né Para você pegar aí Você não vai com a parte Não tem que pegar com a parte do irmão Não Olha lá o seu Antônio lá Olha o tamanho Deixa eu pegar Tchau Que essa? Não, eu vendo ali o tamanho Ah, minha filha Quando der O tamanho Ela está molinha, ó O tamanho Está molinha Está molinha Tem outra não Vem ali, olha Gente Essa bem aqui perto Eu peço Aqui É Não, eu acho que ainda está Não, não, não Não, ainda cresce mais Não, cresce não A Maria A conhece, né, Maria? Olha aí Deixa eu pegar essa outra Eu gosto da outra não Está bom, pai Está na sacola Está na sacola Está na sacola Essa aqui é porque deu o vinte da... Vai pegar aqui Aí você vai cortar aqui Está molinha já Meus amigos, olha só o tamanho desta fruta Eu nunca tinha visto uma graviola de pé pegada assim Não conhecia o pé e nunca tinha visto Isso aqui dá para quase três quilos Essa é enorme Gente Olha só, Jéssica Ah, essa aqui, né, Dona Maria Dona Maria até cansou Essa aqui está molinha já, ó Tá Ó, tem que ver, bota o bichinho Olha, mas já está podre É É que nem a Arati com ela Parece muito Tá, a Maria disse que ela está boa já Você tem ela ali Eu não Tem não, né Eu não Eu queria ir dentro, né De um lado, é Quando der a mãe, ela amanhã se madurinha Você pode cortar aqui Você deixa aqui Foga fora do sol É toda coisa Amanhã eu vou mostrar o conteúdo dela Para as pessoas que não conhecem Aqui o homem que está retirando Aqui, pessoal Está boa Parece um rapazinho ali Se atrapou ali, foi dentro do segundo Aqui é meu pai, pessoal Está novinho Pai de um de 80 anos Novo, novo, novo 80 Subiu ali, não deixou subir de jeito nenhum É, dia 5 Amanhã era o dia do meu aniversário Eu, 63 mesmo Você? Que dia é, Sônia Sábia? Manhã Oi Oi, Maria, pois parabéns Muita saúde, né Amanhã dia 9 Dia 9 9 de maio 9 de maio A Dona Maria está completando 63 E nem parece Nova, nova, nova 63 anos 63 anos Depois dos meus parabéns antecipados Graças a Deus Que Deus dê muita paz Muita saúde Muita felicidade Pessoal Olha só, pessoal Que beleza Essa aqui deu trabalho, né Seu Antônio Para você tirar Amarei o suco disso aqui é bom, hein Pode botar leite, né Tá muito suco É forte É forte Eu fico impressionada É o tamanho Não, essa aqui Eu fiquei impressionada Mas que história Repara que a Eleira tem a foto Com o Lá em casa Mas o negócio deixa aqui Pois muito bem, pessoal Está registrado Está registrado aqui as graviolas Aqui a Dona Maria Estava tratando os feijão Quando a gente chegou Pessoal Pois essa foi a colheita de hoje, viu Vim conhecer aqui De perto Graviola É claro que Muita gente conhece aí pelo Brasil Mas para nós aqui era novo, né Você já tinha visto essa? Nunca tinha visto Não, então é uma fruta muito bonita Muito saborosa, né Dona Maria Dona Maria, você está de parabéns Por ter um pezão de fruta Desse aqui, olha Não deixe ele morrer por nada Carregado Uma dessas aqui dá muito suco Olha o tamanho, é bem grande E ele está carregado, viu Muita, muita mesmo Pois muito bem Parabéns Por você ter isso aqui Isso é uma riqueza É importante as pessoas plantarem Se gostar depois tem gente que ficar mais Olha aí Com certeza Que é bom demais Agora a gente está bom dia A casa da Maria É Só no rumo Maravilha Pois muito bem, meus amigos Dona Maria, muito obrigado, viu Por você abrir aqui o espaço Para a gente ver aqui Sua casa Se ver seu pé de graviola Muito obrigado pelas frutas Você está fazendo aqui uma academia Jéssica, mande um abraço pessoal Só agradecer aos nossos inscritos E a Maria por estar nos mostrando que para nós aqui é novidade E nos presenteou também Só agradecer Muito obrigado mesmo de coração Dona Maria, muito obrigado, viu Só agradecer Tranquilo que não tinha amadurecido Só mais um buchá Que é rápido, né É rapidinho Você estava dizendo que É uma atrás da outra amadurecendo É Eu estava perguntando para a Maria Que nem a safra de ata É uma atrás da outra E aí falando em ata, Jéssica Eu vou buscar bem aqui uma ata Só para a gente mostrar Aqui é da mesma família, viu É Saiu Deixa eu ver aqui, ó Pronto Deixa eu ver se eu consigo pegar Olha Aqui, ó Ainda são parentes Eu acredito que são primas E os carotos devem ser do mesmo jeito É, né Os carotos devem ser do mesmo jeito Olha só A ata, que é conhecida como pinha Que é conhecida como Goiás, também É Tem também a tamoia E tem também a fruta do conde Tudo são parentes Prima Pronto, meus amigos, ó Passado aqui Quatro dias Viu A A fruta aqui já está boa, viu Como é, Jéssica? A graviola A graviola já está boa Olha só Ela parece que é preto assim Do lado Alguns manchinhos Mas Acho que é normal É da Quando a gente trouxe, né Que ela machucou um pouco Eu vou abrir ela bem aqui, pessoal Para a gente ver Como é que é O conteúdo por dentro Para quem ainda não conhece A grava bem, Jéssica? Vou botar ela assim E aí Acho que é assim que abre Está bem mole, viu? E aí Eita Que coisa linda, pessoal Olha isso É muito linda E cheirosa, viu E o cheiro Parece ata A semente É mesmo a semente de ata Só que é um pouco maior, viu? Ela é o mesmo Também Olha aí, ó Ela é o mesmo É Parecido com o araticum Que é uma fruta já mais silvestre Que a gente tinha muito Era muito comum na nossa região Mas hoje em dia não Não É difícil a gente encontrar Muito boa, ó Deixa eu pegar aqui um pedacinho Experimentar Muito boa, viu? Pois muito bem Muito bem Pois é isso aí, meus amigos Muito obrigado a todos Vocês que assistiram aqui Esse vídeo até o final Não se esqueça Se inscrever no nosso canal Deixe seu like Seu comentário E é isso aí, Dona Maria Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau